Nos pronunciamentos, os vereadores abordaram diversos assuntos. Ricardo Alba comentou sobre a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional. A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, é de 1943. Precisa de atualização e foi isso que ocorreu. Nenhum direito do trabalhador foi retirado com essa revisão das leis trabalhistas. O que ocorreu foi a flexibilização a critério do trabalhador. Por exemplo, se o trabalhador tem uma hora de almoço, ele pode reduzir para 30 minutos para sair antes, no final do expediente, no final do dia. A critério dele, ele vai decidir. Então flexibiliza as relações trabalhistas segundo a atualidade, segundo a realidade. E não com uma CLT ultrapassada, que é da década de 40. Foi isso que aconteceu. Se alguém disse para você, cidadão Blumenauense, que essa reforma trabalhista retirou direitos do trabalhador, essa pessoa está mentindo. A reforma do plano diretor foi tema de audiência pública nessa semana no plenário da Câmara. O vereador Marcelo Lanzarim falou sobre o debate. Nós discutimos nessa audiência os rumos da cidade pelos próximos 10 anos. Então, foi extremamente positivo. Trouxe aqui a minha preocupação no sentido de que não percebi as discussões mais ampliadas, principalmente com relação às questões da saúde, a projeção e o levantamento que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano trouxe aqui. Foi muito bem esplanada, uma riqueza de detalhes e traz lá dados significativos a respeito da saúde. E o que me preocupou foi justamente a falta do planejamento em cima dessas ações para os próximos 10 anos. Que é o que eu pretendo encaminhar aqui também pela Câmara, principalmente. Meu entendimento de que nós temos que criar estruturas intermediárias já, principalmente na região do Grande Garcia e da Grande Velha, que podem ser através de ajustes nos próprios ambulatórios gerais, estruturas intermediárias que possam dar atendimento a essa população. Inclusive, com a possibilidade de realizar alguns exames diferenciados, como um exame de sangue, um exame de raio-x, que auxilia no diagnóstico. Isso nós temos que projetar já essas regiões sozinhas, são maiores que uma cidade, que muitas cidades do estado de Santa Catarina. E nós temos que pensar, então, a cidade e as ações da saúde nos próximos 10 anos. Gilson de Souza exibiu um vídeo mostrando relatos de pessoas que sofreram atos de violência e preconceito. Eu trouxe aqui ao plenário um vídeo que foi produzido pelos alunos do IBS, e alguns eram meus ex-alunos, falando exatamente sobre o abuso sexual, principalmente a violência contra a mulher, que vem crescendo muito aqui na nossa cidade. A gente vem vendo cada vez mais casos de abuso com relação, não só o abuso sexual, mas a própria violência, não só a física, mas a agressão verbal, enfim, que está acontecendo. Então, eles fizeram um vídeo muito bacana, jovem falando para jovem, e um trabalho muito bonito que foi feito pelos acadêmicos do IBS, mostrando exatamente para a sociedade que não pode se calar, ou seja, a culpa não é da vítima. Nós temos que realmente trabalhar isso na cabeça das pessoas. Nós não podemos aceitar, os alunos, as pessoas não podem aceitar essa violência, tanto a sexual quanto a violência física, a agressão verbal. A gente tem que trabalhar contra isso, então, para fazer a denúncia, para não se calar diante dessa violência. O vereador Zeca Bombeiro lamentou a morte de um policial militar durante o trabalho em Minas Gerais. Quando o policial entra na corporação, ele faz um juramento, mesmo com o risco da própria vida. E naquelas imagens que eu mostrei hoje aqui na Câmara de Vereadores, ficou realmente focado que o policial não atirou, porque os ladrões, os meliantes, os bandidos, fizeram um cordão de isolamento humano. Onde ele não pôde atirar, senão ele estaria matando vítimas inocentes. Mas os bandidos não deixaram de atirar nele. Mesmo ele não podendo atirar nos bandidos, porque os bandidos estavam protegidos por vítimas, por pessoas que estavam fazendo escudo ali para eles, escudo humano, ele não pôde atirar, mas os bandidos atiraram nele e acabaram matando nele. E ali está o juramento do policial. Aí eu fiquei, na verdade, muito triste, realmente, pela nossa imprensa nacional, nossa imprensa brasileira, não ter divulgado isso, não ter falado a esses bravos heróicos policiais que nós temos. Então, aí, dia a dia, atendendo a ocorrência e defendendo-os, toda a nossa residência, comércio, enfim, indústria, bancos e etc. E pessoas que não estão nem aí para eles, até porque... Por que eu digo que não estão nem aí? Porque tem que, no mínimo, divulgar uma situação dessa, para mostrar realmente o potencial da polícia e que a nossa lei é ultrapassada, obsoleta. Isso que é o pior, porque teve meliantes ali que atiraram nesse policial, que foram presos depois, foram detidos depois, que já tiveram inúmeras passagens pela polícia militar, inúmeras passagens pelo presídio e não se encontram presos. Então, é sinal que a lei não funciona. E, na verdade, lastimável a perda de mais um policial militar, atendendo a ocorrência e dando a sua vida em prol da comunidade.